Olá pessoal, a gente conseguiu então ao longo da semana as datas dos principais vestibulares que vão ser realizados para a medicina, que seria uma PUC e a URGS, juntando com a data do Enem. Então o que nós temos? Nós queremos um super novembro. Isso em outras oportunidades já aconteceu, por exemplo, no mês de dezembro. Então a gente começa ali em 5 e 12 com a prova do Enem, logo depois, no final de semana seguinte, no domingo, a gente vai para a prova da PUC e uma semana depois, no sábado e domingo, a gente vai para o vestibular da URGS. Isso gerou para muitos candidatos uma espécie de, abre aspas, pânico. Então a gente tem que deixar muito claro para quem é esse vídeo. Esse vídeo é para quem está se preparando com seriedade, responsabilidade e estudando muito para o Enem e para os vestibulares de medicina. Se o cara não está fazendo isso, esse vídeo não é para ele. Pode pausar, parar agora, sair, porque o vídeo não é para ti. O vídeo é direcionado para quem está realmente se puxando, estudando muito, com responsabilidade e em busca do seu objetivo. A primeira coisa que tem que ser destacada e a gente vai fazer sempre um ponto e contraponto, tá? Isso é muito fundamental. A questão que o pessoal se preocupa é a questão do tempo da revisão. O pessoal se acostumou, rolou a pandemia, vinha o Enem, dava dois meses, vinha o vestibular da URGS e o pessoal tinha um tempo gigantesco para fazer uma revisão. Bom, o que vai acontecer? Eu preciso antecipar o meu trabalho de revisão. Por exemplo, aqui no curso, a gente vai iniciar a nossa revisão de maneira remota, ali no início de setembro, final de agosto, início de setembro. E o aluno vai trabalhar com o livro de revisão e videoaulas de revisão paralelas ao final do extensivo, dois trabalhos concomitantes. Então, esse tipo de trabalho, ele tem que ser feito. A tua revisão, ela precisa começar no final de agosto, início de setembro, rolar junto com o final da tua preparação extensivo, organizar o teu horário e, com bastante calma e responsabilidade, chegar ali no final de outubro, quando os extensivos estiverem terminando, com a tua revisão também encerrada. Porque, caso contrário, o cara vai ter que correr com a matéria para finalizar o extensivo para poder começar um revisão mais cedo. E aí, gente, nem o extensivo, nem o revisão vão dar certo. Então, a minha dica é fazer um trabalho de revisão simultâneo ao final do extensivo, a partir do final de agosto, início de setembro. Organizando o teu horário, dizendo, esse é o momento de estudar minhas aulas de extensivo, e esse é o momento de eu fazer a minha revisão. Revisão de conteúdo, revisão com videoaula, revisão com resolução de prova. O importante é que a tua revisão vai precisar mudar, e ela vai precisar existir. E se a gente se apavorar, isso não vai rolar. Então, trabalhar sempre com tranquilidade e responsabilidade. Então, essa foi a dica de número um. Ponto dois. Eu vou cansar muito. Bom, pessoal, a gente, quando realiza atividades, sejam elas profissionais, sejam elas educacionais, a gente vai cansar. Então, quando tu for médico, tu vai acumular plantões. Quando tu estiver na residência, tu vai acumular plantões. Tu vai cansar demais. Quando tu estiver na própria faculdade, sem estar tão na frente, tu vai ter provas em cima de provas. Tu vai cansar. Isso é natural. Isso é da nossa rotina. E a gente não pode chorar com isso. A gente precisa gerir isso. Por que eu pedi para vocês anteciparem a revisão no tópico de número um? Para que vocês possam aliviar a carga de estudo em novembro e ampliar a carga de descanso. Porque eu vou realizar uma prova do Enem, vou realizar no domingo e tenho uma semana. Beleza, posso assistir aulas pré-prova, aulas de revisão, mas de uma forma comedida, onde eu possa dormir bem, me alimentar bem e no outro domingo estar plenamente preparado para realizar a prova do Enem. Bom, vou fazer vestibular da PUC. Tenho mais uma semana. Novamente, vai assistir um pré-prova, vai ver uma revisão, com tranquilidade, sem se estressar, boa alimentação, boas noites de sono, pode rolar um acompanhamento psicológico. Acho que isso é muito importante, muito fundamental para o candidato. Chega lá na PUC e vai tranquilo. A questão é, fatiou, passou. Agora, se o cara fizer um mês de novembro do inferno, onde ele termina uma prova no domingo e na segunda, sete e meia da manhã, ele já está estudando, feito um tarado, e termina às dez e meia da noite, seis e meia da manhã, ele acorda outro dia, já posso te dizer o que vai rolar. Vai dar errado. O cara vai chegar sem condições físicas e mentais para fazer um bom trabalho na prova no final de semana seguinte. Então, o segredo número dois é fazer o novembro tranquilo. Não transformar o novembro num inferno em algo que vai te deixar sem condições de desempenhar nas três provas. Essa foi a dica de número dois. Ponto três, ritmo de prova. O que acontece quando o aluno faz uma prova em novembro e outra prova em dezembro e outra prova em janeiro? Ocorre uma quebra de ritmo. E tu tem uma coisa, se é uma palavra bem feia, tá? Variáveis ambientais, críticas externas. Pressão de família, comentários de colegas, comentários de amigos e a tua mente mesmo trabalhando. E no meio disso tudo já rola um listão. E de repente, não era o teu dia. E tu não passou nessa prova. E isso no teu psicológico tem um impacto muito forte. E isso te faz perder o ritmo de prova. Fora o fato de que rolam festas de final de ano, Natal e Ano Novo, onde muitas vezes a pessoa termina se perdendo. E muita gente termina até desistindo de vestibulares que vêm depois. Então, na minha opinião, quando as provas vêm em sequência, o aluno consegue manter um ritmo de prova. O aluno consegue estar focado um mês. Eu tô focado aqui em novembro. Eu tô me alimentando bem, eu tô descansando, eu tô fazendo uma revisão coerente. Mas eu tô mantendo o ritmo de prova. O que eu errei no final de semana anterior? Cara, eu perdi muito tempo em alguma questão, não pulei, não marquei que ela era difícil, eu não fui pra próxima e me faltou tempo. Então, no próximo final de semana, eu vou corrigir isso. Então, na minha opinião, quando tu tem uma prova em sequências, isso é positivo no quesito manutenção do ritmo de prova. Esse foi a nossa dica de número três. Número quatro, quem vai estar em vantagem em novembro? Quem sair na frente? E sai na frente quem se planejar e se organizar antes. Gente, em adversidades, tu tem duas possibilidades. Ou tu reclama, ou tu age. E quem reclama vai ficar pra trás. Quem age vai montar estratégia, vai montar sua revisão, vai ter sua programação realizada. Ah, mas olha só, lá no meu cursinho, o cara enlouqueceu. Ele deu cem questões pra resolver numa semana. Vou contar um segredo pra vocês, eu acho que o professor que manda fazer cem questões numa semana realmente enlouqueceu. Mas é uma opinião minha isso, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai priorizar. Qual é a tua prioridade? Cara, eu tô priorizando Enem, tô priorizando Unix e tô priorizando PUC. Então, o que que tu quer com uma questão da OPF, com uma questão da CAF, com uma questão da Federal de Santa Catarina? Tu não quer nada. Tu vai deixar esta questão, tu vai priorizar a questão das universidades que tu vai pegar pra frente. Então, sai na frente quem monta a estratégia. Quer ver um ponto importante? Gente, vestibular da Federal de Santa Maria. É uma federal. Cara, oito vagas no Universal. Cara, vamos ser razoáveis. Quantos candidatos tu acha que vão ter por vaga na Federal de Santa Maria? E aí tu tem o cara, nesse momento, conheço alunos, nesse momento, que praticamente abandonaram o estudo deles do curso extensivo, preparatório pra o Enem e pros vestibulares de verão, e estão revisando Santa Maria. Cara, ele tá revisando pra um vestibular que vai ter oito vagas no Universal. Que vai ter uma concorrência monstruosa. E, estatisticamente, qual é a probabilidade que ele tem de aprovação? É muito pequena. Eu não estou dizendo que ele não deva fazer a prova. Mas eu estou dizendo que ele deve fazer a prova com o que ele tem, de anos anteriores e desse ano. E não desfocar pra o que vem pela frente. Até porque agora ele sabe que vai precisar estar em dia com o extensivo dele e logo, logo, começar uma revisão de maneira concomitante. Então, número quatro. Quem sai na frente, sai em vantagem. Número cinco. Teu psicológico tem que estar preparado pra resultados adversos. Eu sempre aconselho que o aluno não corrija provas antes de fazer outras provas. Mas, muitas vezes, mesmo que ele não corrija, ele tem a percepção de que o resultado não foi o que ele esperava. Então, ele tem que ter um apoio psicológico pra uma rápida reversão do estado anímico dele. E essa rápida reversão do estado anímico dele é necessária pra ele estar em condições de não cometer falhas no final de semana seguinte. Gente, eu sempre digo, se o cara que passa num passasse em todos, todos os listões teriam os mesmos nomes. E por que que tu acha que um cara que, às vezes, é primeiro colocado no vestibular não aparece nem na lista de espera do outro? Por um motivo muito simples. São dias diferentes. O estado anímico desse cara é diferente. Esse cara, se ele tiver perdido o foco dele por um motivo que mais simples possa parecer, isso vai afetar o desempenho dele na prova. E o próprio tipo de questão. Tu tem aluno que é mais simpático a um certo tipo de questões. Então, ele vai te dizer assim, Alex, eu prefiro fazer a prova de tal universidade em relação à outra. Respeite isso. Foque mais nessa. Mas não vá com relaxamento na outra. Na outra, de repente, até tu vai mais tranquilo, mais relaxado e quem sabe até, surpreendentemente, tu não possa ter um bom resultado. Então, se tu sentir que no meio desse novembro rolou algum resultado que não era o que tu esperava, cara, ignora, psicológico forte e vamos de novo que no final de semana tem prova de novo. Cara, e minha última dica, dica de número 6, tá? A prova é tua, o vestibular é teu, o ano foi teu. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Isso é frase de vó, né, velho? E essa frase é verdade. Lembra que geralmente vota em razão. Cara, tu vai ouvir os mais variados conselhos de pessoas que já fizeram vestibular ou que não entendem nada de vestibular. Nós estamos nessa luta há 33 anos com os alunos. E nós já passamos por todas as situações possíveis. Por provas que estavam juntas, por provas que estavam espaçadas. Tudo que eu estou te falando não é o que eu acho. Tudo que eu estou te falando é o que eu vi acontecer com os meus alunos. E eu vi levar eles à aprovação e eu vi levar eles à reprovação. Então, o que eu acabei de te falar não é opinião pessoal. O que eu acabei de te falar é o que eu aprendi com os meus alunos ao longo desses anos. E conta comigo para esses meses que faltam. vamos manter o foco, não vamos ter pânico, vamos ter planejamento, vamos ter organização que eu tenho certeza que a gente vai chegar nos nossos objetivos. Forte abraço para todo mundo e até a próxima. e até a próxima.